Salve galera do meu canal, vai deixando seu like, vai curtindo, vai deixando nosso canal Hoje eu vou mostrar pra vocês um dia de trabalho, nas feiras, no centro de exposição de Lisboa Muito trabalho, montagem, eletricista, beleza? Vamos juntos, tchau tchau galera Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde galera do meu canal, hoje eu vou falar sobre trabalho, sobre montagem Aqui tem muita vaga na área de eletricista, montador e tal É igual as feiras de eventos que tem no Brasil, então aqui você vê muita gente trabalhando Olha, loucura a galera trabalhando, o pessoal no restaurante aqui atrás, tá vendo? Então hoje vai ser sobre o meu trabalho, deixe seu like, deixe sua curtida, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos, vamos dar uma força ao nosso canal aí E já já eu mostro o restante do serviço, tchau tchau galera Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri